Oitavo ano, aula 13, a racionalização de denominadores. Racionalizar o denominador de uma fração, uma fração, significa eliminar os radicais que aparecem no denominador, sem alterar o valor da fração. Como é que a gente vai fazer isso? Para racionalizar, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar o numerador e denominador da fração pelo fator racionalizante. Então, presta atenção, sempre o fator racionalizante vai ser o radical, beleza? Então, vai ficar assim, presta atenção, exercício muito complexo. O que você vai fazer aqui? Quem é o fator, quem é o meu radical? Radical é o raiz de 2. Você vai pegar esse radical e vai racionalizar numerador e denominador ao mesmo tempo. Ó, numerador e denominador ao mesmo tempo. Então, ele disse lá o seguinte, para racionalizar, devemos multiplicar, ó, multiplicar numerador, ou numerador, numerador é 6, e o denominador, que é o radical, pelo fator racionalizante. O fator racionalizante sempre vai ser o radical e o denominador, tudo bem? Então, ó, quando não tem nada na frente do radical, sempre tem o número 1. Então, presta atenção, hein? Aí eu te pergunto, quanto que é 6 vezes 1? 6. Aparece o radical no numerador. Esse aqui você não mexe com ele, beleza? Quanto que é 2 vezes 2? 4, mais 7, mais 8º ano. Você já conhece quanto que é o raiz quadrada de 4. É quanto? 2, beleza? Então, vai ficar 6, radical 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Qual é você não aprendeu lá no sétimo ano, o oitavo ano? Você não aprendeu o ano passado que 6 não divide por 2? Divide, vai dar quanto? 3, 3, radical 2. Essa é a sua resposta. Oitavo ano, coloquei outros exemplos aqui. O que você tem que prestar atenção no denominador, o radical que está no denominador? Esse aqui é o radical 5. Então, você vai pegar esse radical 5 e vai multiplicar ao mesmo tempo numerador e denominador. Então, eu vou pegar o radical 5 e vou multiplicar denominador com denominador. Esse radical 5 é chamado de fator racionalizante. Você aprendeu na aula passada que quando não tem nada na frente do radical é 1. Aí eu te pergunto, quanto que é 3 vezes 1? 3. Beleza? Repete. O radical 5. Agora, vamos lá. 5 vezes 5. 25. Mas você aprendeu que raiz quadrada de 25 é 5. Então, a sua resposta ficará, ó, raiz quadrada de 25, 5. Não tem como fazer mais nada. Olha o outro exemplo. Quem é o fator racionalizante? Quem é o seu radical? Raiz de 7, né? Radical com o radicando 7. Então, você vai pegar ele e vai multiplicar. Ele, numerador e denominador ao mesmo tempo. Quando não tem nada na frente do radical, acrescenta 1. 1 vezes 1, 1. Beleza? 7 vezes 7, 49. Só que você aprendeu que raiz quadrada de 49 é 7. Então, a sua resposta ficará assim, ó. Oitavo ano, olha só como que a matemática já está ficando complexa para o seu lado. Por isso que é importante você estudar sempre. Observe o meu índice. Observe os meus expoentes. Eles são diferentes. Olha o que você vai fazer aí, ó. Aqui eu tenho o fator racionalizante, que é o radical, tá? Olha o meu expoente, olha o meu índice. O que você vai fazer? Você vai pegar, ó, dentro do radical, n menos m. Tudo bem? Professor, eu não entendi. Então, presta atenção aqui, ó, nesse denominador aqui, ó. Preste atenção nele, ó. Olhando aqui para mim. Ó. Aqui eu tenho o número 3. Beleza? E quando não tem nada, tem o número 1. Tudo bem até aí? O que você vai fazer para mim, ó? Você vai pegar essa parte aqui, ó. Esse fator racionalizante e vai resolver aquela propriedade ali. Então, o que você vai fazer, ó? Deixar a parte, hein? Fazendo a parte. Para colocar ele já ali. Então, ele está assim, não tá? Quem é o meu índice? 3. Beleza? Quem é o meu radicando? 6. Então, você vai pegar 3. Olha o 3, ó. 3 menos 1. Vê se você pegou, ó. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Estou fazendo isso aqui, essa parte aqui, ó. Índice, que é o N. Menos o N. Tudo bem? Então, ó. De novo. Para você não se perder, ó. N menos N. Esse aqui, ó. É N. Eu não falei isso para você? Aí você vai resolver isso aqui. Então, vai ficar, ó. Bem complexo. Presta atenção. 3. Tira 1. 2, né? Beleza? Isso aqui, que você resolveu, você vai trazer para cá, ó. Você vai trazer para cá, ó. Então, vai ficar assim, ó. Repete ele, tá? Ó, 3, ó, ó, duas vezes, numerador e denominador. Tudo bem? Bom, eu disse para vocês o seguinte, que quando não tem nada na frente do radical, o número 1. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. Ó, 5 vezes 1, 5, 6, radical 2, ó. Índice 3. Isso é meu numerador. Agora, o meu denominador, ó. Preste atenção. Quem é meu índice? Não é 3 e 3? Aqui. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. As minhas bases aqui, ó, não são iguais? Conserva a base. E soma os expoentes. 1 mais 2. Quanto é que dá? 3. 1 mais 2. Então, eu peguei, ó. Eu peguei esse 1 daqui, está aqui. E esse 2 está aqui. Beleza? Então, ficou assim, ó. 5. Rádio. Dical. 2. Agora, vamos lá, ó. Quanto é que ficou aqui? 1 mais 2. 3, né? 3. Senhorão. O que é que eu vou fazer ali? Índice igual a um expoente. Como é que fica? Cancela, né? Cancela. Então, a sua resposta ficará, ó. 5. Rádio. Dical. Pode resolver isso aqui, se você quiser, tá? 30 e 6. Índice 3. Opa! Acabou aí. Essa é a tua. Olha só. Essa racionalização aqui, ó. Olha o meu índice. 5. Meu expoente 3. O que você vai fazer? Vai fazer. 5 menos 3, ó. Índice menos o expoente, ó. Índice menos o expoente. Tudo bem? O que é a minha base? 2. Está aqui. 5 tira 3. 2. Então, isso aqui que eu fiz, é importante você fazer por fora. E colocar lá. Agora, eu vou pegar esse resultado aqui e vou trazer para cá, ó. Isso ali vai ser meu fator racionalizante. Tá bom? Então, ó. 5, 2, 2. Numerador e denominador ao mesmo tempo. Ó. Agora, eu só vou racionalizar. Beleza? Eu falei para vocês na aula passada que quando não tem nada do expoente, acrescentam 7 vezes 1. 7. Beleza? Então, ó. Numerador. Ó meu índice. 5. 2 vezes 2, 4. Já resolvi, tá? Agora, aqui, ó. Ó, bases iguais. Conserva a base. O índice lá é 5. A ele aqui. E agora, ó. 3 mais 2. 3 mais 2, 5. 3 mais 2, 5. Então, a sua resposta vai ficar assim, ó. 7. 7, radicando 4, índice 5. 3 mais 2, 5, 2 elevado à quinta. Índice igual ao expoente. O que que acontece? Cancela. Cancela. Então, a sua resposta aí do seu. Ó, exemplo. Fica. Essa é a tua resposta. Professor, não dá pra fazer mais nada? Não. É essa racionalização aqui. Quando acontecer isso, primeira coisa, ó. Coloca parênteses. E vai racionalizar o que está em cima com o que está embaixo ao mesmo tempo. Beleza? Isso aqui é sempre. Sempre. Só que aqui é uma subtração. Aqui vai virar, ó. Um. Adição. Beleza? Você entendeu isso aí? Tá? Professor, e agora, o que que eu vou fazer? Aplicar propriedade distributiva. Professor, o que que é a propriedade distributiva? Você vai multiplicar, ó. Esse termo com esse termo. E esse com esse termo. Não se esqueça, oitavo ano, que aqui deu o número 1, ó. 2 vezes 1, 2. Beleza? 2 radical 5. Mais. 2 vezes 1, 2. Aqui. Agora que vem. Ó. Essa parte aqui, ó. Esse número aqui, ó. Ele vai multiplicar com esse e com esse ao mesmo tempo. 5 vezes 5. 25. Beleza? 1 vezes 1, 1. 1 radical de 5. Agora, ó. Esse menos 1 aqui, ó. Vamos multiplicar com esse. E com esse ao mesmo tempo. Então, ó. 1 vezes 1, 1. Mais com menos, menos. Radical 5. Beleza? Mais com menos, menos. Quanto que é 1 vezes 1? 1. Vê se dá para cancelar algum termo aí. Dá, não dá? Esse termo cancela com esse. Porque eles são iguais, com sinais diferentes. E aí, vamos dar a sua resposta aí. 2 radical de 5. Mais 2. Raiz quadrada de 25. 5. Menos 1. Professor, tem como resolver mais alguma coisa? Tem. Então, a sua resposta vai ficar 2. Raiz de 5. Mais 2. 5 tira 1. 4. Tudo bem? Atividade 146-147. Atividade 146-147.